Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, agora na Espanha, 22 horas e 9 minutos, no Brasil, 18 e 9 da tarde. Gente, a movimentação da BTC hoje foi no mínimo selvagem. A gente desenhou um corpo real de candle, comprador inteiro, para dentro da nuvem. Ficamos boa parte do dia negativados aqui na métrica da Trading View, mas o fato é que no intraday a BTC deu aquele show. Quando esgarçou a lower aqui pela primeira vez, eu dei o primeiro sinal no copy trade, depois o segundo, o terceiro, depois eu ainda dei mais dois, porque ela agulhou, eu dei, ela estava aqui na penúltima lower, agulhou para a última. Enfim, 5 sinais fecharam no game, no copy trade e 3 na sala de sinais. Foi uma festa para os assinantes, lucro no bolso. Muita gente andou shortando. Quando a BTC bateu aqui, eu até deixei aqui, fiz uma análise no auge da volatilidade, eu botei a banda de VWAP semanal. Eu reportei num gráfico que eu subi ali, numa gravação no meio do dia, que a gente estava testando a VWAP mensal na banda de VWAP mensal. Gente, a VWAP mensal é uma laje. Impossível a BTC perder sem algum repique. Poderia até ser só um repique e voltar a cair, mas desenhou logo dois morobuzus aqui compradores. É uma coisa bizarra. Quando a BTC se aproxima da VWAP semanal, dá um curto-circuito nela, foi o que aconteceu. Olha aqui, ela esgarçou a lower, mas era óbvio que ela ia quicar. Ninguém atravessa a VWAP semanal sem um grande estrago, vamos colocar assim. Foi o que aconteceu. Vou até despoluir aqui. No auge dessa agulhada aqui, muita gente achou que a BTC fosse desandar. Gente, a VWAP semanal é uma verdadeira laje. No gráfico da banda de intraday, a gente nesse momento está voltando para dentro da banda. Esgarçamos a upper aqui. Os sinais foram dados todos no teste da lower. Foi lucro no bolso dos assinantes. Na banda de VWAP mensal, aquela movimentação que eu reportei para vocês de retorno em direção ao patamar da VWAP do mês 12 já se concretizou. Fizemos a máxima hoje em 17.041. Vocês lembram que eu estava falando que o retorno a 17.040, 17.050, podia bater até 17.100, era certo. Agora é possível que com a entrada do final de semana a gente lateralize um pouco para depois buscar o patamar subsequente, que é o centro gravitacional da nuvem, que se confunde com esse último toque na aresta superior e se confunde com o suporte dessa congestão. A análise técnica é repleta de coerências. E na Seara Fática, a Polygon Magic está fazendo parceria com a Mastercard para lançar um mega produto na Web3. É uma incubadora de projetos dentro da Web3 patrocinadas por Mastercard e Polygon Magic. Gente, isso aqui é impressionante a quantidade de institucionais gigantescos que se associam e lançam os seus produtos na Web3 via Polygon Magic. É Disney, é indústria farmacêutica, é JP Morgan, agora Mastercard. Isso não para. E advogados de Sun Bank Manfred afirmam que ele precisa das ações da Robin Hood para pagar a sua defesa. O Tribunal de Nova York não decidiu ainda se ele vai poder fazer uso dessas ações, porque, na verdade, são recursos dos clientes. Obviamente, seria bizarro que ele pudesse usar os recursos dos clientes para pagar a sua defesa e, se eventualmente ele perdesse a ação penal, obviamente, os recursos já teriam sido torrados. E um economista que integra a equipe do atual ministro da Fazenda, Fernando Ardad, o Guilherme Mello, atual secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, segundo essa reportagem da Live Coins, ele teria dito que só acredita em moedas estatais. Segundo ele, a BTC padeceria de validação social. Ele não explicou o que seria validação social. O fato é que o market cap da Bitcoin, deixa eu ver agora quanto está, está em 325 bilhões de dólares, com B de bola. O market cap da Petrobras, eu até deixei aberto aqui, hoje, no dia 6 de janeiro, está em 67 bi. Gente, o market cap da BTC é 5 vezes o market cap da Petrobras. Ou seja, se a BTC vale 5 Petrobrases, vamos colocar assim, eu acho que não está faltando validação social para a BTC, falta ele combinar com o mercado. Uma declaração bizarra nesse sentido. E o mercado, agora na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, o mercado financeiro tradicional reagiu bem aos dados do payroll. O número de empregos veio acima, a criação de empregos veio acima do que o mercado esperava. Isso suscitou preocupações com o viés ultra-hawks do Fed, que poderia continuar aumentando as taxas. Mas o mercado precificou, na verdade, que o índice, a criação de empregos, na verdade, está chegando num platô. Vai haver um colapso lá na frente. Então, o mercado esperava 200 mil novos postos de emprego. Veio 223 ou 225 mil. Enfim, lá na frente o mercado já está precificando que vem uma recessão. Então, por isso, os principais índices subiram bastante. Nasdaq 2,65. Enfim, S&P mais de 2%. E a guerra na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia, está redefinindo os insumos militares. A quantidade de drones nessa guerra e a alta tecnologia usada principalmente pelas forças ucranianas que se valem dos recursos tecnológicos do norte-americano, do Pentágono, vai redefinir os arsenais de guerra para um futuro muito próximo. É muito provável que todos os arsenais do planeta sejam substituídos. Empresas europeias de alta tecnologia trabalham com a indústria de defesa agora num frenesi que não encontrava precedente desde a Guerra Fria. E agora é muito provável. Gente, boa parte desses drones são operados de forma remota e dentro de salas de escritórios que são verdadeiros bunkers de videogames em que aqueles drones simplesmente são operados de forma remota. O front de combate mudou muito. A guerra é tecnológica. Ou seja, um novo normal também no front de batalha. E a longa agonia do grupo Gênesis que foi fundado pelo Digital Currency Group de Barry Silbert que eu reportei ontem, que agora está quebrado. Os irmãos Winklevoss, que são donos da Gemini e que fizeram um acordo com a Gênesis para remunerar o stake dentro da plataforma da exchange dos irmãos Winklevoss, a Gemini, deu até o dia 8 de janeiro para que a Gênesis quite as obrigações de stake dos clientes da Gemini. Obviamente eles não têm dinheiro, a dívida supera os ativos e eles vão à bancarrota. Mais um soldado grande, forte, que tomba no efeito dominó pós-FTX. Gente, a BTC segue acumulando bem. Agora a gente vai ficar lateralizando na esteira do final de semana e é muito provável que com a proximidade da segunda-feira a BTC exploda em direção a 18.200, 18.300. Aqui a coisa vai ficar selvagem. Depois que a gente bater 18.200, 18.300 e encostar nessa live aqui, vocês podem olhar aqui na banda de VWAP semanal que a gente provavelmente vai esgarçar aqui as uppers, vai para essa região de sobrecompra e com certeza a panela de pressão vai ter que aliviar. Aqui o negócio vai ficar selvagem. Vai dar bons trades. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de volatilidade. Hoje foi um dia bizarramente brutal e todos os oito sinais que eu ofertei, tanto no coptrade quanto na sala de sinais, fecharam rapidamente justamente porque eu gosto dessa selvageria. Aqui a gente almoça o caos para jantar selvageria e é lucro no bolso, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Fiquem com Deus e até amanhã.